Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês várias encomendas que eu fiz pra banheiro Essas encomendas que eu vou mostrar é avulso, não é de jogo não, é avulso Pessoal, tem várias encomendas bem bonitas, fica até o final pra você não perder Deixa seu like agora no começo que eu tenho certeza que vocês vão gostar das encomendas Então já vai deixando seu like, hein? Se você tá chegando pela primeira vez aqui no meu canal Já se inscreve pra você não perder as novidades que tá vindo por aí Se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook Já curte minha página que todo dia tá saindo coisa boa aí, hein? Puxa a vinheta, vamos fazer encomenda? Essa primeira encomenda aqui, a criança pediu pra pôr no banheiro Ela pediu branco e azul, disse que vai vir pegar hoje Eu falei, não, vem bem de tarde que eu vou gravar ainda Ela mandou o gráfico pra mim pra fazer desse bico aqui Olha como ficou bom, né? Eu adoro fazer esse bico Fazia tempinho que eu não fazia desse bico, acho que é facinho de fazer Ela pediu nessa cor branca e eu, pra mim, aqui, não dá pro banheiro Porque suja muito aqui, eu moro em frente à escola e passa muito caro E suja, né? Suja facinho É uma cor que fica bonita pra banheiro O branco fica bonito com qualquer cor que você faz ele Com azul, vermelho, amarelo, com qualquer cor que você vê Esse branco destaca Aqui no meio, bem facinho de fazer É quatro pontos altos e uma correntinha Esse é bom pra banheiro porque não tem aquela flor Porque tem muita gente que tropeça na flor, né? Esse aqui é bom, fica lisinho Ela pediu avulso, mas se fizer um jogo dessas duas cores aqui pra banheiro Vai ficar muito lindo Se fizer as outras peças do banheiro Com esse bico aqui, desse jeito aqui, vai ficar muito bonito Essa peça que eu fiz pra ela por 40 reais Essa encomenda aqui não é tapete, isso aqui pediu avulso também É pra banheiro, pra pôr papel higiênico A criança, eu já fiz pra ela um jogo vermelho e branco Agora ela pediu avulso pra combinar com o jogo que ela ficou Ela pediu pra mim fazer porta papel higiênico com essas flores aqui Olha como ficou bonitinho Essa flor aqui é tudo costurada Eu costurei tudo pro outro lado Tudo costurado Essa peça inteirinha eu fiz ela com linha Anne Esse porta papel higiênico aqui, cabe 4 rolos Tô deixando uma foto dele com os papel higiênico dentro pra vocês ver Olha que legal que fica, ele cabe 4 rolos Aí eu tinha dessa argolinha aqui, eu coloquei, olha como ficou bonitinho Vai dar pra pendurar certinho no banheiro Essa peça aqui eu vendi por 20 reais Esse aqui é outro cliente que pediu pra banheiro também, pra usar avulso Esse aqui eu fiz com a flor rasa, não tem perigo de tropeçar Fica muito bom no banheiro também Esse vermelho que eu usei na flor, é um vermelho mesclado, olha que lindo que é Esse aqui mesclado, ele cai muito bem pra flor Esse modelo aqui, com esse tipo de flor aqui Nossa, então é uma beleza pra tudo que eu faço eu vendo dessa flor aqui Esse tapete não dá pra você usar só no banheiro Dá pra usar na porta, na porta da cozinha, na porta da sala Dá pra você fazer um jogo de cozinha, já vendi vários jogos nesse modelo aqui O barbante que eu usei nesse tapete aqui é tudo número 6 Eu fiz aberto pra minha criança por 30 reais Esse tapete aqui é facinho de fazer e não gasta muito o barbante E eu faço rapidinho E aí pessoal, o que vocês acharam das minhas encomendas aqui de banheiro? Avulso Comenta aí embaixo que eu vejo tudo a opinião de vocês Não esquece de compartilhar esse vídeo com as tuas amigas Que elas vão gostar desses modelos Deixa seu like, se inscreve e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau